E saudade e razão do seu imenso Tá tudo bem, tá me dito Eu não sou o que eu amo disso Acho que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou a minha vida E você também tem o seu daquilo E aí, eu não quero ser uma vida Deixa acontecer maturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor me compre a gente Nosso caso vai eternizar Deixa Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor me compre a gente Nosso caso vai eternizar Nosso caso vai eternizar Nosso caso vai eternizar Nosso caso vai eternizar Deixa, deixa acontecer Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor me compre a gente Nosso caso vai eternizar 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 Música